Oi, 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 pessoal, tudo bom com vocês? Vamos pra mais uma aulinha. Dessa vez, a aulinha é uma collab com várias outras pessoas que também trabalham com moldes. Eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? As pessoas que estão participando, os canais, alguns são no IGTV, outros são no YouTube. E eu trouxe esse enfeite de caneca, coisa mais linda do mundo. Olha que ternurinha esse ursinho. Usei o nosso molde multifofuras, tá bom? E olha que lindo que ficou esse ursinho. Depois de assistir o nosso videozinho, corre pra ver o de todo mundo. Bora lá aprender. Gente, eu tô aqui usando o nosso molde multifofuras, tá bom? Eu vou começar pelo corpinho, é só colocar a massa mesmo, que é uma massinha natural. Natural, eu usei um pouquinho, bem pouquinho do corante chocolate da Saramanil. E eu deixo um pouquinho de excesso aqui na parte de trás do corpinho. Olha que fofinho que sai. Com o pincel modelador eu vou só tirar as rebarbas, né? Pouca coisa, gente. É só o que ficar ali na lateral. Olha esse corpinho, essa pancinha, que coisa mais bonitinha. Aí aqui pra barriguinha eu pus uma massinha creme, só uma bolinha mesmo, e eu coloco ali na barriguinha. É opcional, quem quiser coloca, quem não quiser não precisa, tá bom? Vou tirar aqui os bracinhos, dois bracinhos, né? É só colocar no molde mesmo, tirar, é bem fácil. Esse molde dá pra fazer muitos, muitos bichinhos, até bebezinhos, né? Se vocês olharem ali, bebezinhos, ou aquelas bonequinhas de pijaminha. Dá pra fazer uma infinidade de coisas com esse molde. Olha só. Aí tirei ali os dois bracinhos. E, gente, eu vou usar essa tulipinha também, que eu tirei nesse molde, que é o molde florzinhas, tá bom? Eu já tenho uma durinha, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, é simples. É só colocar ali no molde mesmo e tirar, ó. Tô colocando na cavidade em que tem a tulipa. E tiro. Aí eu gosto de colocar ali, ó, o pincel modelador, só pra detalhar um pouco mais ela, tá bom? A folhinha também é do molde. Eu vou usar uma massinha verde, é essa parte mais compridinha. Eu só deposito ali também, ó. Tirei a folhinha, tá? E pro cabinho, é só uma cobrinha de massa fininha, sem segredo nenhum. A minha eu não coloquei nada, eu deixo ela secar bem, tá? Coloco assim, uma na outra, e deixo ela secando antes de colar a tulipa. Deixa secar bem, tá? Mas eu vou usar a minha aqui, que já tá durinha, que vai me adiantar. Então, vamos fazer a cabeça do nosso ursinho. Eu vou só depositar a massa aqui também, tá? Não tem uma medida certa, depende muito. Eu gosto de deixar um pouco de excesso, pra cabeça não ficar tão chapadinha. Mas bem pouquinho o excesso mesmo, tá? Deixa bem lisinho, porque não vai nada atrás. Cabecinha sai assim, ó. Eu só passo o pincelzinho modelador, pra não correr o risco de ter rebarba. Vou usar aqui, ó, os olhinhos da IUP, os resinados, lançamento. É o IUP 037R, tá bom? Eu ponho aqui, ó, bem na área da bochechinha, bem baixinho mesmo. Porque quanto mais baixinho ficar esses olhos, mais bonitinhos eles vão ficar, tá bom? Eles vão ficar mais dengozinhos. E aqui com a massa creme também, eu faço uma bolinha, bem pequenininha, não tem medida. E coloco ali, ó, bem embaixo mesmo, da partezinha do rosto, no meiozinho onde a gente colocou os olhinhos. Vou marcar o meio, com a faquinha, tá? E vamos fazer um narizinho aqui com uma massa marrom, um pouquinho mais escura do que o que a gente tá usando no corpinho. É uma gota que vira um triangulozinho, ó. Bem pequenininho a gente coloca ali no meizinho, onde a gente fez a marcação, tá bom? Vamos fazer as orelhinhas, que também tem no molde, no molde tem algumas orelhinhas. É só depositar ali no molde mesmo e retirar, tá bom? Bem simples. Ó, a gente faz dessa forma, retirou. E eu vou colar, eu gosto de colar ela, não vou deixar ela em pezinha não, vou deixar ela mais deitadinha, tá? Olha que bonitinho. E aí a gente só ajeita mesmo. Eu vou fazer aqui, ó, um charmezinho na cabecinha dela, um fiapinho caído, tá? Pode ser um menino, uma menina, por isso eu não coloquei laço, aí vocês escolhem, olha que fofo, gente. Eu vou esperar secar um pouco, mas antes eu vou colocar já os bracinhos, que não tem problema, né? Dá pra ele ir secando. E aí eu já vejo a posição que vai ficar por causa da florzinha. Essa flor é um pouco grande, né? Então eu tenho que tomar cuidado pra não tampar a cabeça dele toda, tá bom? Ó, eu deixei ele assim. E a cabecinha, olha que fofo, gente. Eu vou esperar secar um pouco. Ó, o meu já ressecou, tá? Esperei algumas horas, arranquei a folhinha, que eu achei que a folha ia ficar bem na cara do meu ursinho. E aí vamos maquiar o rostinho dele. Com o giz pastel e um pincel fofo, eu faço ali, ó, a bochechinha dele bem rosadinha, pra ficar bem bonitinho. Passa um pouquinho na testinha também. E com a caneta permanente, eu vou fazer o cílio. Pode ser com tinta e pincel também. Mas como aqui é tão pequenininho, eu preferi a caneta, que vai mais depressa, tá bom? A caneta preta. E aí com uma marrom um pouco mais clarinha, eu gosto de fazer esse detalhezinho como se fosse uma pálpebra. É só passar em cima mesmo do olhinho. E com o marrom um pouco mais escuro, eu vou fazer a sobrancelha dele. Que também não tem necessidade. Tem gente que faz ursinho com sobrancelha e tem gente que faz sem, tá bom? Com um pedacinho de arame galvanizado, eu vou colocar aqui, ó. Primeiro eu furo, né, pra não amassar a cabecinha. E aí um pouquinho de cola branca, a gente já cola. Ali, ó. Olha que fofo, gente. Ô, meu Deus, dá pra fazer tudo com isso. E eu vou colar aqui a florzinha. Tá? Ó. Já colei, passei cola. Cola branca mesmo. Vou usar isso aqui, gente. É de acrílico. É do Fofuras da Rose. Ateliê Fofuras da Rose. Tem de enfeite de chima e tem de enfeite de xícara, tá? Eu vou colocar ali, ó. Como se fosse uma graminha. Uma massinha verde. Vou usar cola lantejoula. Porque como eu vou colar no acrílico. Eu não vou colar em cima dos coraçõezinhos. Que tem na borda também. Vou deixar ele fazer no detalhe. E com a estequinha aqui, ó. Eu só vou girando mesmo pra dar esse efeito de graminha. Fica coisa mais linda. E esse acrílicozinho aqui também. Essa base pra enfeite de caneca da Rose é maravilhosa. Ó. Eu só passo a colinha ali no meu ursinho que já tá mais sequinho. Tá? Ó. E vou deixar ele secar mais um pouco. Olha que fofo, gente. Imagina enfeite de chima. Olha, o meu já secou algumas horas. Eu coloquei o pininho ali embaixo, ó. Olha como fica na caneca. A gente só ajusta ali na beiradinha mesmo. Olha que coisa mais linda, gente. Imagina eu tomar um cafezinho, um chocolate quente aí nela. E ficou assim. A nossa... O nosso enfeitezinho. Usei o molde multifofuras da Rê. E o molde de florzinha. Também usei a basezinha pra enfeite de xícara da Rose. Espero que vocês tenham gostado. E vai lá ver o videozinho de todo mundo também. Tchau.